Música Olha, primeiro, exaltar a postura dos nossos jogadores, porque mais um jogo contra uma equipe de Série A de brasileiro, mais uma postura de personalidade, de coragem, a gente pedia isso, né, e eu acredito que houve um equilíbrio muito grande na partida inteira, com exceção de uma jogada que a gente foi sair jogando e eles no primeiro tempo pegaram a bola e criaram uma situação de dificuldade, não teve nenhuma, o Neneca fez uma partida tranquila, ele interveio muito bem no momento que tinha que intervir ali com o Jô, na única jogada que eles tiveram ali mais clara, mas a gente realmente criou, voltamos para o segundo tempo, eu acredito com cinco minutos ali de um predomínio muito grande, a gente conseguiu empurrar o Corinthians para o seu campo defensivo, eu cobrava isso no intervalo, né, a gente precisava de transitar mais rápido do nosso campo, o campo deles, porque é uma equipe que tem muita qualidade, tem muita força, né, mas eu não posso aqui dizer que a gente foi superior e também não admito alguém dizer que a gente foi inferior, eu acho que foi uma partida extremamente equilibrada e dentro desse equilíbrio aí, né, poderíamos sair vencedor como eles também, mas eu acredito que o empate aí, dentro daquilo que foi o equilíbrio da partida, das ações, dos tempos, eu acredito que acabou fazendo jus ao que as duas equipes apresentaram, né, um jogo muito por dentro, com a ausência do Rodriguinho principalmente, criou-se um jogo muito por dentro e a gente criou uma alternativa ali que acho que ele não esperava, que era soltar o Samuel mais, adiantar bem o Samuel em cima do Arana, deixar o Bileu mais numa contenção por trás dele, a gente já havia feito isso no jogo contra a Ferroviária, então a gente já tinha isso já pré-determinado, agora, independente de qualquer coisa, né, um grande jogo de futebol, a sétima partida aí que a gente vai, né, sem perder no Paulistão e vamos forte para São Paulo, para um difícil compromisso, mas acredito eu que a semifinal está aberta ainda e vamos buscar nossa classificação. Justamente isso, só para terminar, o empate por jogar em casa teve um sabor amargo e dá para vencer o Corinthians lá na Arena Itaquera? Olha, por tudo que o Botafogo apresentou, por tudo que o Botafogo apresentou durante a competição, né, eu acredito, porque foi uma equipe muito equilibrada o tempo todo e nos momentos, nas últimas rodadas, fora de casa, a equipe teve uma evolução também muito grande, então a gente cobra isso, ser forte dentro, forte fora. E nosso time é experiente, nosso time hoje mostrou no segundo tempo, não teve um erro, se você for computar, não teve nenhum erro individual, nem de desencaixe, e isso dificultou bastante as coisas para o Corinthians, né, e lá a gente vai armar uma outra estratégia que seja tão eficiente ou mais do que a que foi hoje, para que a gente consiga a nossa sonhada classificação. Masir, com relação a essa estratégia que você colocou lá na Arena contra o Corinthians, você hoje manteve a coerência, manteve a escalação que você vem mais atuando até aqui, com esses mesmos jogadores dá para você mudar a estratégia do Botafogo conseguir a classificação dentro da Arena? É possível, como é possível também a gente mudar, né, alguma peça, seja por necessidade, seja por uma eventual mudança tática, né, a gente tem um grupo, né, um grupo forte, provou isso durante a competição, né, nós perdemos jogadores por várias rodadas e nem por isso a gente deixou de pontuar, deixou de seguir, né, então, assim, eu acredito que a gente possa, assim, dentro do nosso elenco encontrar alguma alternativa que nos propicie dentro do jogo, se tivermos que ousar mais, que a gente ouse, se tiver que fechar mais, se a gente conseguir, porventura, abrir o placar lá no momento. Então, a gente, o nosso grupo é um grupo equilibrado nesse sentido. E hoje a gente está ciente disso, né, e o que fica, na verdade, é isso, é uma confiança maior para os atletas de saberem que respeitamos o Corinthians, mas agredimos o Corinthians, não nos omitimos do jogo, marcamos alto, marcamos as bolas paradas, pressão deles, adiantamos as linhas quando tinha que fazê-lo, ou seja, a gente está bastante aí ciente daquilo que a gente tem que fazer lá e vamos trabalhar durante a semana, dar o domingo aí, eles vão ter um jogo no meio da semana, a gente não tem. Então, né, isso aí também propicia a gente, talvez, um direcionamento até mais tranquilo, o foco, criar um foco muito grande, e o foco criado, ele gera energia, e essa energia pode nos trazer aí boas coisas na bagagem de lá. Esse é o nosso sentido, essa é a nossa vantagem. Moacir, boa tarde, boa noite. Era justamente isso que eu ia perguntar para você, a respeito da agenda, né, o Carilli falou que comemorou do jogo ter sido hoje, porque ele tem três dias para preparar o time dele para a Sul-Americana, e depois mais três para o jogo de volta. Além disso, como é que você, além desse benefício que você já falou, quais outros produtos devem ser benéficos ao Botafogo de ter aí quase sete dias de trabalho até o próximo jogo? Olha, eu acredito que, na verdade, eles estiveram aí preservando, né, desde o Cássio, eles preservaram o Fagner, alguns atletas durante a semana, e nós não tivemos essa possibilidade, porque a gente queria classificar com uma vitória, né, diante da Ferroviária. Agora, eu acredito que a semana cheia de trabalho pode nos trazer aí muitos benefícios, né, com certeza, e eu queria ressaltar também um outro ponto, né, agora a gente fez mais um ponto no cômbito geral aí, a gente já passa o Linense fora do jogo, né, que é um dos objetivos nossos também, terminar o campeonato o mais próximo possível aí das primeiras colocações, isso gera muitas coisas boas para o Botafogo, então acredito eu que a gente vai fazer uma semana boa de trabalho, a gente vai para lá, é, bastante confiante, mas com muita pegada como foi hoje, com muita seriedade, respeitando, mas vamos para lá, como se diz, né, com, nós não vamos para lá passear, né, não podemos, né, depois de tudo que a gente fez, faz a gente crer que é possível a gente querer trazer essa classificação, que seria, né, a realização de um sonho, e eu tenho certeza que agora, né, a obrigação continua do Corinthians, mas a necessidade e a vontade está muito latente aqui do lado do Botafogo. Moacir, como nós não podemos acompanhar muito os treinamentos, você costuma treinar com os portões fechados, eu já percebi no jogo muitas vezes o Bileu caindo na ponta direita e o Samuel Santos indo para o meio, isso aí também é jogada ensaiada com você durante os treinamentos, e você destacaria o Bileu como o melhor em campo? Não, eu destacaria o, todos, eu destacaria todos como o melhor em campo, né, o time foi muito coeso, né, na sua plenitude, se eu disse, eu acho que hoje tirar um ou outro, né, eu vou ter que destacar o Neleca pela grande defesa que ele fez, evitando o primeiro gol, eu teria que destacar o Marcão por ter segurado bem a bola lá, o Marcão Silva que não deixou o Jadson criar as jogadas, né, então são muitas situações, mas eu acredito que a gente pode aprimorar algumas coisas desse jogo, tirar lição, principalmente no que tange as triangulações pelo lado do campo, para a gente melhorar esse fundamento aí durante a semana, e com posse disso, a gente conseguir, né, o passe final, né, ali o próprio Wesley, quando eu coloquei ele, a gente teve chance de caprichar no passe final, para matar o jogo, o que mata o jogo realmente, é esse passe final aí, o Rafael tentou fazer várias vezes no primeiro tempo, com o Facão, com o Marcão ali por dentro, mas a defesa deles, impressionante, o sistema defensivo do Corinthians está muito bem trabalhado pelo Fábio, ele está de parabéns por isso, é difícil de transpor ali a última linha do Corinthians, mas a gente vai trabalhar alternativas, alternativas para a gente conseguir lá em São Paulo, um encaixe de uma bola que possa nos dar aí essa classificação, mas está tudo aberto, e eu acredito, pela humildade, pela inteligência dele, do pessoal do Corinthians, também sabe que a nossa equipe é uma equipe que tem que ser respeitada, se eles não respeitarem, a gente pode até complicar, mas nós vamos para lá com um único objetivo, buscar aquilo que nós nos credenciamos a buscar, que é a nossa classificação, respeitando a grandeza do Corinthians, mas nosso time não vai sentir Itaquerão, nosso time não vai sentir pressão, não vai sentir nada, porque é um time experiente e mostrou hoje aqui uma postura maravilhosa. Moacir, boa noite. O Fagner, na saída do gramado, disse que o gramado ruim atrapalhou um pouco e o fato do Botafogo jogar no contra-ataque e o Corinthians se preocupando em não dar esse contra-ataque deixou o jogo um pouco feio. Você também observou dessa maneira e o empate é melhor para o Corinthians ou é melhor para o Botafogo? Esse empate de hoje foi melhor no caso. Olha, como o regulamento reza que se tiver um empate lá é decisão por pênalti, eu acredito que não tem ninguém aí nem beneficiado nem prejudicado. Com relação ao gramado, eles estão hiper, super habituados a jogar na arena com o campo molhado, eles treinam assim, o Botafogo também essa semana vai treinar muito assim, bastante, todos os treinos vão ser com gramado também molhado para que haja uma adaptação nos nossos atletas a esse tipo de situação e a gente o que fez foi como a gente não tem arena com aquela grama mista, com borracha, a gente não trabalha, então eles devem ter tido dificuldade por causa disso, mas o comentário é assim, falar do nosso gramado aqui eu não aceito isso como colocação porque o campo está muito bem cuidado aí pelos funcionários do clube e o São Paulo esteve aqui e não reclamou ninguém, agora é como se diz, a gente trabalhar em cima daquilo que tem que ser de respeitar, falar pouco, mas tentar jogar muito lá e tentar o improvável que é buscar nossa vaga para a semifinal. Moacir, essa vaga na semifinal tão sonhada, você hoje, depois que você viu do time do Corinthians, da forma como o Corinthians joga, você conheceu o seu adversário jogando contra, como que você avalia as possibilidades do Botafogo dentro de Itaquera de conseguir passar para a próxima fase? Olha, eu acredito que o Botafogo ele está evoluindo nos confrontos com os grandes, né? A gente fez um grande jogo contra o Palmeiras, perdeu de 1 a 0, fez um bom jogo contra o Santos, perdemos de 2 a 0, depois fizemos um bom jogo contra o São Paulo, empatou 0 a 0 e agora empatou 0 a 0 com o Corinthians. Quem sabe nesse processo está faltando um resultado aí. Quem sabe não está guardado aí, né? Para dentro, dentro do momento mais difícil, dentro do que, né? Tem um atleta meu que falou hoje, né? Que as manchetes já estavam todas já nas redações pré-estabelecidas para direcionar uma vitória do Corinthians. E só nós poderíamos mudar isso. O atleta falou isso antes de entrar em campo. Achei que foi hiperfeliz da parte dele e a gente tentou mudar. E lá vai ser a mesma coisa, né? Ainda mais com esse cenário agora do empate aqui, todo mundo vai achar que o Corinthians, entre aspas, já carimbou, né? Sua vaga na semifinal. Só que nenhum time fica sete jogos sem perder no Paulistão à toa. Eu não acredito nisso. Eu acredito que pode haver uma surpresa, mas para isso nós vamos ter que correr mais do que a gente correu hoje. Vamos ter que nos determinar ainda mais. Eu espero extrair isso dos meus atletas durante a semana e no jogo de volta. Eu estou aprendendo. Prazer em te ver. Tudo bem, Maci? Tudo bem, Rocha. Os pênaltis farão parte do seu treinamento, você acabou de falar, e um resultado igual de novo. Vai para pênalti. Haverá um treinamento intenso em cobranças de pênalti essa semana com a possibilidade do jogo de São Paulo ir para os pênaltis lá na Arena Corinthians? Não tenha dúvida. É um fator importante. A gente tem treinado muito. A gente já tem assim, sempre quando entra para o campo nós temos uma lista de quatro, cinco batedores, porque podem sair três durante a partida. A gente tem essa lista. Agora, a gente tem treinado muito todos os treinos, principalmente quando o jogador está cansado. Eu gosto de treinar quando o jogador está na exaustão, porque é quando acaba o jogo e ele está exausto. Então, a gente treina ali, às vezes no final do treino, a gente para o treino, vai ali e faz uma sequência de pênaltis para adaptar o atleta naquele momento. Às vezes, tem treinador que gosta de fazer só depois do dois toques, relaxado, e não existe pênalti relaxado. Então, a gente está realmente imbuído de fazer, como eu falei com você, trabalhar não só penalidades, trabalhar bola parada, que hoje foi muito eficiente, o time do Corinthians tem dois zagueiros e o Jô que atacam muito bem essa bola, mas a gente conseguiu neutralizar não só as jogadas aéreas, como as jogadas de infiltração também deles, e o que se viu hoje foi um equilíbrio muito grande, um grande jogo de futebol, um jogo estudado, e esperamos que lá a gente mantenha essa postura de confiança, de coisas boas, porque o Botafogo resgatou muito, acho que o torcedor está confiante, era importante para a gente hoje criar essa confiança, e eu tenho certeza que a gente vai lutar muito para conseguir esse êxito lá, que seria uma festa muito grande para todos nós. Macir, o Corinthians naturalmente na arena joga para cima até por causa da pressão que existe com a torcida, isso facilita para o Botafogo de certa forma, porque o Botafogo vai ter mais espaço para jogar, mais espaço para contra-atacar, e o Botafogo com o Francis, enfim, com o Bastos, jogadores com habilidade para sair nesse contra-ataque, isso para você é bom? Olha, o Corinthians com certeza vai ter que propor mais o jogo, hoje trabalhou com muita posse de bola, a gente conseguiu interceptar algumas ali, o Rafael no primeiro tempo interceptou, saiu ali na cara, só que o pessoal tem muita força, de recomposição, porque senão ele poderia ter feito o gol, eu acredito sim, que eles vão ter que propor mais o jogo e nós vamos ter que ter mais paciência e mais atenção no encurtamento e quando roubar essa bola, a gente criar, porque eles vão jogar com os laterais, com certeza, muito mais avançados que a característica e hoje a gente inibiu isso, principalmente com o Samuel batendo em cima, o Arana não esperava, ele inverteu de lado o Romero, geralmente o Romero joga aqui, por ele conhecer o Fernandinho, o Carilho jogou com o Fernandinho no Cianorte, salvo engano, Fernandinho no início de carreira, ele no final, ele sabe da qualidade do Fernando, que é mais técnico, aí ele tentou, só que o Fernando foi muito bem na marcação e a gente surpreendeu ele deixando em cima do Arana o Samuel Santos e não o meia ponta, e isso aí deixamos o Bileu mais resguardando, aí deu certo, a estratégia deu certo, faltou o gol que a gente buscou, principalmente no início do segundo tempo, para mim foi o momento mais de jogar em casa, eu falei para eles que a gente voltaria trabalhando no campo deles, e os jogadores conseguiram, mas infelizmente esse gol não saiu, quem sabe, nesse último passe aí, quem sabe que a gente conseguiu encaixar lá e fazer um grande jogo, jogo histórico, mas eu estou muito feliz pelo desempenho dos atletas, pelo comportamento da torcida, por tudo que envolveu esse grande jogo de futebol. Moacir, o Botafogo no início do campeonato fez dois bons jogos contra os grandes fora de casa, um bom jogo contra o Palmeiras, perdeu por uma infelicidade, fez um bom jogo também contra o Santos e contra o Red Bull também, como equipe considerada forte também, fez um excelente partido e venceu lá 2x0, é nesse retrospecto fora de casa que você acredita superar o Corinthians em São Paulo? Não, eu acredito na qualidade e na capacidade dos nossos atletas, eu tenho certeza que a gente pode vir a surpreender por aquilo que a gente apresentou pela regularidade durante todo o campeonato e pelos jogos fora, se jogar não é fácil jogar dentro da arena lá do Itaquera, nem do Allianz Arena, nem na Vila Belmiro, mas a gente até isso teve, tivemos essa experiência boa, agora é hora da verdade, então assim, não tem nada novo para a gente, a gente precisa é ter o psicológico bom, chegar lá, propor o jogo e aquilo que quando acontecer os espaços que com certeza surgirão mais do que aqui, a gente aproveitar melhor e sacramentar quem sabe uma grande vitória ou então que seja nos pênaltis com contornos dramáticos, mas o mais importante é que a gente está escolado para esse embate e vamos muito forte com certeza e como eu falei, está de parabéns Ribeirão Preto, está de parabéns a comunidade, a torcida do Botafogo pela festa que fez e pelo apoio que nos deu durante os 90 minutos e que a gente tentou retribuir com a vitória, mas acho que o fizemos com bastante dedicação e todo mundo sabe disso, emparelhando ações contra um gigante do futebol brasileiro. E aí